Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Rumo ao Tim. Aqui é o seguinte, a gente discute novidades, curiosidades, atualidades, aspectos práticos da endocrinologia. Então, se você é médico e se interessa por endócrino, esse é o lugar pra você, tá bom? Porque aqui tem muita coisa interessante e relevante pra você que atende pacientes com doenças endócrinas, né? E que quer prestar um atendimento melhor, de mais qualidade pros seus pacientes. Pra você que está em uma trajetória pra se tornar endocrinologista, né? Independente se você está começando a trilhar esse caminho, ou se você já está próximo, né? De poder se submeter à prova de título de especialista, pra se tornar, então, endocrinologista. Enfim, independente do ponto da sua trajetória, Aqui a gente tem muita coisa interessante, tem muito conteúdo relevante pra você. E no episódio de hoje, eu vou te mostrar como é que funciona, na prática, o tratamento com radioiodo. O tratamento com iodo radioativo. A gente, eu sei que, assim, o médico que não está muito habituado, né? Com os tratamentos em endocrinologia, tem muita dúvida, né? Sobre isso, sobre o radioiodo. Então, se é esse o seu caso, hoje é a oportunidade de esclarecer essas dúvidas. E de clarear toda essa questão do radioiodo na endocrinologia. Então, se você tem dúvidas, sugestões, comentários, Eu te convido a postar aqui, né? Porque isso me ajuda a construir um podcast cada vez mais relevante, né? Que traga informações cada vez mais valiosas pra sua formação, Pro seu acúmulo de conhecimentos em endocrinologia. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, aqui do YouTube, inscreva-se. Porque a gente tem muitos conteúdos que ficam gravados e guardados aqui. Então, você pode pesquisar e assistir quando for conveniente pra você. De repente, se você não tem a oportunidade de me acompanhar ao vivo, né? Nas lives, você pode também assistir aos conteúdos gravados, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Se essa questão de encaminhar o paciente pra medicina nuclear, De pensar em tratamento com radiodo, é uma dificuldade pra você, Agora não vai ser mais. Depois desse vídeo, as coisas vão passar a ficar mais claras na sua cabeça E você vai ter mais tranquilidade pra conduzir os seus pacientes. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, o que que é o tratamento com radiodo? Na verdade, quando a gente utiliza esse tratamento, a gente tá usando o quê? A gente tá usando um iodo marcado radioativamente. E aí, pra se fazer esse tratamento, a gente, o que que a gente vai, qual que vai ser o racional disso, né? Então, a gente vai utilizar um radioisótopo, né? Que seria o iodo-131, pra gente lançar mão do efeito de emissão de radioatividade em benefício do paciente, né? Então, vamos ver como é que isso funciona na prática, né? A gente tem duas situações em tireoidologia, né? Em endocrinologia da tireoide, em que a gente utiliza tratamento com iodo radioativo. Então, a gente pode usar o radioiodo no tratamento do hipertireoidismo. E a gente também pode usar o radioiodo na ablação de remanescentes tireoidianos ou no tratamento de metástases no câncer diferenciado da tireoide. Então, essas são as duas, as duas indicações que a gente tem, né? Então, é o seguinte, vamos começar falando do tratamento com iodo-131 pro hipertireoidismo. Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos entender o princípio, né? Como é que funciona isso? Como é que... Então, é assim, se você se lembra, o iodo, o iodo inorgânico, né? Ele é matéria-prima essencial pra síntese de hormônios tireoideanos. Então, funciona assim. E o iodo, ele só faz parte da molécula de hormônio tireoideano no nosso organismo. A gente não tem outras moléculas no organismo, né? Que contém um iodo na sua estrutura. E aí, o que que acontece? Isso implica em dizer que a tireoide, ela é uma glândula especializada em captar o iodo. Por quê? Porque ela precisa muito do iodo pra produzir os hormônios tireoideanos. Então, é assim, enquanto que os outros órgãos e tecidos, eles não precisam do iodo, né? Então, no nosso organismo, a gente tem as células foliculares, né? As células que formam a unidade funcional, que formam o parêntema tireoideano. Elas têm um mecanismo de transporte ativo pra captar o iodo pro seu interior. Enquanto que os demais tecidos, eles até recebem iodo, mas esse iodo entra passivamente, né? Da mesma forma que ele entra e ele sai. Enquanto que lá na tireoide, não. Lá na tireoide tem um mecanismo de transporte ativo pra captar. E uma vez que a célula folicular capta o iodo, ela já utiliza esse iodo pra síntese de hormônios, né? E aí, então, da onde que vem o iodo, né? O iodo, ele vem da alimentação, ele vem da dieta. Na verdade, o iodo, ele tá presente no solo, né? E a gente tem solos que são mais ricos em iodo, solos que são mais pobres. O fato é que, aqui no Brasil, pra debelar essa questão de pouco iodo no solo, Então, o que que aconteceu? Existiu uma regulamentação, né? Do governo, que existe desde a década de 1960, né? Em que o iodo é obrigatoriamente suplementado no sal de cozinha. Então, o nosso sal, ele é iodado. Portanto, aqui a população brasileira, ela recebe quantidade suficiente de iodo, né? Na alimentação, porque o iodo tá ali no sal. E daí, então assim, da alimentação, a gente vai absorver, né? O trato intestinal vai absorver o iodo. O iodo elementar, o iodo inorgânico. E aí, esse iodo vai circular, né? Uma vez absorvido, ele vai circular. E aí, nos vários órgãos e tecidos, ele entra e sai, né? Passivamente. Mas lá na tireoide, não. Na célula folicular, capta ativamente. E aí, ela pega esse iodo e utiliza pras etapas de síntese hormonal, né? Então, primeiro ela oxida, depois ela organifica, né? Pra poder produzir os hormônios tireoideanos. Beleza. E aí, quando a gente vai fazer um tratamento com o iodo radioativo, o iodo radioativo, ele vai fazer o mesmo caminho que o iodo da alimentação faz. Então, ele é administrado pela via oral, o iodo 131. É administrado pela via oral. E daí, ele vai ser absorvido, vai circular, vai chegar lá na tireoide e vai ser captado ativamente. E esse iodo, que é radiomarcado, né? Que é radioativo, que é um radioisóto, ele vai, então, sofrer os mesmos processos que o iodo inorgânico sofre. Ou seja, ele também vai funcionar como matéria-prima. A célula folicular não consegue discriminar o iodo inorgânico do iodo radioativo. Então, a célula folicular vai fazer a mesma coisa que ela faz com o iodo da dieta. Ela vai oxidar, vai organificar. Ou seja, esse iodo é captado e concentra lá dentro da tireoide. Lá nas células foliculares, dentro dos folículos. Bom, e aí, o que vai acontecer? Uma vez que esse iodo concentra lá, e ele não vai para outros tecidos, né? Porque os outros órgãos, eles não têm essa habilidade de concentrar o iodo. Então, o iodo vai concentrar lá na tireoide. E uma vez que ele fica concentrado lá dentro, ele começa a emitir radioatividade. Essa radioatividade, ela vai promover uma destruição atímica do tecido tireoideano. Porque a radioatividade vai promover uma inflamação, né? Um processo inflamatório que vai destruir as células foliculares tireoideanas. E aí, esse processo de inflamação, né? Ele é seguido por fibrose, né? Então, se a gente administrou um iodo no paciente com hipertireoidismo, além de haver um controle da secreção hormonal, né? Porque as células foliculares que estavam trabalhando loucamente, né? Em hipertireoidismo, o que vai acontecer? Elas vão sendo destruídas e à medida que elas são destruídas, a produção hormonal vai caindo, né? Então, a gente tem controle do hipertireoidismo. E além disso, a gente tem também uma retração do volume tireoideano. Por quê? Porque o processo inflamatório é seguido de fibrose, né? Ele é substituído por fibrose. E aí, a fibrose faz retração. Então, por isso, com o tratamento com iodo radioativo, a gente vai ter o controle do hipertireoidismo e também redução do bócio, né? Redução do volume da tireoide que estava aumentada, né? Naquele contexto de hipertireoidismo pela doença de Graves. E aí, como que... Então, o princípio é esse. Então, a gente tem um paciente com hipertireoidismo, a gente quer controlar o hipertireoidismo, a gente pode administrar o iodo radioativo. E aí, como que funciona isso? Como é um radioisótopo, esse tratamento é feito em centro de medicina nuclear, né? Que são os locais que têm a condição de acondicionar e oferecer tratamento com radioisótopos. Então, o paciente comparece até o centro de medicina nuclear e lá ele vai receber essa dose de iodo radioativo, que é um líquido, né? Um copinho. Ele toma esse líquido e aí o iodo radioativo vai fazer aquele trajeto que eu comentei e com isso, esse iodo que concentrou ali vai provocar, né? Essa série de eventos que vão culminar com o controle hormonal e também com redução do volume da tireoide. Bom, esse processo todo, ele leva tempo. Então, não é assim, ah, tomei o radio do hoje, amanhã eu posso dosar meus hormônios porque eu já estou com a tireoide controlada? Não. Por quê? Porque tem que acontecer tudo isso que eu falei. tem que, a radioatividade precisa induzir, né? Uma inflamação, com a destruição das células foliculares, isso leva tempo. Então, em geral, o efeito do radio do, ele não vai acontecer com menos do que 30 dias, né? Do tratamento. Em geral, assim, a gente vai precisar, então, de um tempo. É por isso que, normalmente, a gente orienta, assim, ah, o paciente toma o iodo e aí, dali a um mês ou dali a 40 dias, enfim, é que ele vai fazer novas dosagens dos hormônios tireoideanos para verificar, né, se houve controle. Às vezes, isso pode demorar mais, né? Então, assim, o período, né, que a gente considera de janela para resposta ao tratamento com o radio é de até seis meses, né? Então, mas o prazo mínimo seria de, pelo menos, três, quatro semanas, né? Não antes disso, a gente vai ver um controle do hipertireoidismo. E daí, na doença de Graves, como que a gente pode fazer esse tratamento, né? Que dose de iodo que a gente dá para tratar a doença de Graves? A gente tem duas possibilidades. A gente pode usar uma dose fixa, né, que ou o centro de medicina nuclear utiliza uma dose fixa, ou então, ele faz o cálculo da dose. E daí, a dose a dose de de radio ela vai ser diretamente proporcional ao volume da tireoide. quanto maior for o volume tireoidiano, né, quanto maior for o bócio, maior a dose necessária para controlar o hipertireoidismo. e a dose é inversamente proporcional à captação de iodo pela tireoide do paciente. E essa captação, ela é determinada durante o exame, né, cintilográfico, se faz as imagens de cintilografia e se mede a captação de iodo, que a gente pode utilizar, né, uma dose pequenininha de iodo 131 como traçador, né, para fazer o exame. Se você tem dúvidas sobre isso, eu fiz um vídeo explicando a a cintilografia da tireoide, como é que funciona, como que é feito, quais os mecanismos envolvidos. Tá bom? Mas, então, para dar a dose terapêutica, né, de iodo radioativo, essa dose pode ser, então, calculada, existe uma fórmula que vai levar em consideração o volume da tireoide, né, e vai levar em consideração a captação da tireoide. Então, quanto mais a tireoide captar iodo, né, quanto mais ávida ela for por iodo, menos quantidade de iodo radioativo eu vou precisar dar para conseguir controlar o hipertireoidismo. Certo? Então, a dose é inversamente proporcional à captação. Mas, existem centros de medicina nuclear que preferem utilizar uma dose fixa, né, para não precisar fazer o exame, né, cintilográfico, medir a captação para, então, calcular a dose. Então, tem centros de medicina nuclear que utilizam doses fixas, né, e aí, nesse caso, o paciente não precisa do exame antes de ser submetido ao tratamento. E aí, a dose fixa, em geral, né, as doses fixas são de 12 a 15 miliquirris. Miliquirri é a unidade, né, de medida do iodo radioativo. E aí, por que chama Miliquirri, né, então, só uma curiosidade, né, chama Miliquirri por conta da, do casal Marie Quirri, e Pierre Quirri, na verdade, a Marie Quirri foi a cientista, pesquisadora, que descobriu a radioatividade, né, e as pesquisas dela resultaram, né, em uma revolução na medicina, por conta da possibilidade da gente tratar a, com fazer radioterapia, fazer exames de imagem, né, com raio-x, da gente aplicar, né, a radioatividade em inúmeras situações, e, em especial, na medicina, né, em que a gente passou a ter, né, essa ferramenta aí, tanto pra diagnóstico, quanto pra tratamento a partir dos elementos de radiosótopos, né, que emitem radioatividade, isso foi, foi descoberto por essa pesquisadora casada com um também pesquisador, que era o Pierre Quirri, e, ah, e eles viveram na França, né, então, a sigla Mille Quirri é N minúsculo, né, de Mille, e aí o C maiúsculo e um I minúsculo, na verdade, se escreve Currie, né, Currie, mas, como é em francês, se pronuncia Quirri, então, inclusive, tem um filme, né, que foi, que foi lançado na Netflix, que conta a história da, da Marie Quirri, na verdade, conta a história do casal, né, Marie e Pierre Quirri, e todas as pesquisas e como foi a vida deles, é um filme muito interessante, muito bacana, de se assistir, porque é todo um contexto, né, de grandes descobertas científicas, e como que era a vida, a vida real, e as dificuldades que eles passaram, enfim, recomendo. Bom, e aí, dito isso, é, no hipertireoidismo, a gente também pode usar o iodo radioativo pra tratar o adenoma tóxico, né, e aí, no adenoma tóxico, a gente vai usar sempre uma dose fixa, e em geral, a dose de radiodo, ela é maior do que a dose necessária pra tratar a doença de Gremes. Por quê? Porque no adenoma tóxico, é, a, a captação de iodo pelo nódulo, né, por aquele nódulo autônomo, ela não, não é tão grande quanto a captação de iodo pela tireoide do, da doença de Gremes, né, então, na doença de Gremes, a avidez pelo iodo é maior, então, a gente vai precisar de menos iodo radioativo pra tratar, enquanto que no adenoma tóxico, a avidez pelo iodo é menor, né, em geral, do que na doença de Gremes. Então, as doses pra serem efetivas, né, pra realmente controlar a hipersecreção hormonal são maiores no adenoma tóxico. Então, assim, se as doses pra doença de Gremes variam entre 10 e 15 miliquirris, o tratamento do adenoma tóxico, ele deve ser feito com 20 miliquirris, né, de iodo, pelo menos. Então, é isso. E aí, funciona, sim, na prática, né, então, o paciente vai até o centro de medicina nuclear, recebe o tratamento e volta pra casa. E aí, ele fica em casa e vai observar, né, aí a gente tem que aguardar as semanas pra que a gente possa, então, checar a função tireoideana e verificar se o tratamento foi eficiente. Muito bem, é assim que funciona no hipertireoidismo. Agora, como é que funciona no câncer diferenciado da tireoide? Bom, aqui é o seguinte, no câncer diferenciado, a gente usa iodo radioativo no pós-operatório. Opa, meu nariz foçou. A gente usa no pós-operatório, depois da tireoidectomia. Então, não existe, não tem um fundamento pra gente usar iodo radioativo no câncer de tireoide se o paciente tem tireoide. É sempre depois da tireoidectomia. Por quê? Vamos lá, vamos ver o princípio aqui. Aqui é o seguinte, o paciente, ele teve um câncer de tireoide e ele foi operado. E aí, o que que pode acontecer, né? Ele pode ter remanescentes de tireoide ou eventualmente metástases, né? Já no momento do diagnóstico, ele pode ter metástases cervicais ou à distância, né? E aí, quando ele já fez a tireoidectomia, se a gente dá o iodo radioativo, veja bem, não tem tireoide mais. Então, o iodo radioativo vai circular e aí, ele só vai ser captado por células que tenham a habilidade de captar iodo. Ou seja, só por células remanescentes de tireoide, se ele tiver remanescentes do leito, tireoideano, ou células tumorais, né? Então, se ele tiver uma metástase, se ele tiver um remanescente tumoral, né, no leito, ou se ele tiver uma, um implante, né, em linfonólogos ou à distância, essas células aí, apesar de elas serem células tumorais, num câncer de tireoide, é por isso que a gente chama câncer diferenciado da tireoide, né? O que que a gente tem? A gente tem células tumorais que preservam as características da célula folicular normal. então, essas células, elas costumam ter a habilidade de captar o iodo. Então, o que que vai acontecer? Se ele não tem tireoide mais, ele, o iodo não vai, não vai, é, ser concentrado ali, né? Porque não tem mais tireoide. No entanto, se existir uma metástase, esse iodo vai concentrar lá na metástase, né? Ou no remanescente, enfim. E aí, o que que vai acontecer? acontecer o mesmo mecanismo lá do hipertireoidismo. O iodo concentra lá dentro, né? Porque ele vai ser oxidado, organificado, então ele vai, vai concentrar lá dentro daquele tecido. E aí, começa a emitir radioatividade, radioatividade, e aí, nesse caso, o que que vai acontecer? Ali a gente não tem produção hormonal, né? As células morais do câncer diferenciado, mesmo as metástases, na imensa maioria das vezes, elas não são secretoras de hormônio, mas elas são capazes de captar o iodo. Então, quando a gente faz esse tratamento, nosso objetivo não é controlar secreção hormonal, nosso objetivo é destruir aquela, aquele remanescente ou aquelas células metastáticas. Então, à medida em que a radioatividade vai sendo emitida ali, isso vai provocando a destruição actímica daquele tecido. E aí, o que que acontece? Como aqui no câncer de tireoide, a gente vai ter células que não são células ávidas pelo iodo, né? É diferente de um paciente com hipertiroidismo que tá com doença de Graves, as células foliculares estão doidinhas, né? Então, assim, qualquer moléculazinha de iodo que passe, a 10 quilômetros ela tá captando. Aqui não, aqui a gente tem um paciente que já nem tem tireoide mais e que as células, né, metastáticas ou remanescentes, enfim, essas células elas são capazes de captar o iodo, mas não é com essa avidez toda. Então, por essa razão, na ablação, né, no câncer de tireoide, a gente vai precisar de doses maiores, né, de iodo. E aí, o que que vai acontecer? Então, no câncer de tireoide, a gente vai usar pelo menos 30 miliquirris de iodo quando a gente vai fazer, né, então, o tratamento com iodo radioativo. a dose de 30 ou a dose de 50 que também é praticada, essas duas doses, o paciente não precisa ser internado, porque a quantidade de radiação que é emitida ali não oferece risco, né, pra outras pessoas que convivam com aquele paciente. Então, ele não precisa ficar isolado. Mas, quando a dose é superior a 50, então, em geral, pra tratamento do câncer diferenciado, ou se faz 30 miliquirris, ou se faz 50, ou se faz 100, ou 150, né, ou eventualmente 200 miliquirris, dependendo do contexto clínico. O fato é que, se o paciente receber 30 ou 50 miliquirris, ele não precisa ficar isolado. Mas, se ele receber 100, 150, ou 12, a partir de 100 miliquirris de iodo, é necessário que o paciente fique isolado por 3 dias, por conta da quantidade de radiação que é emitida. Né, então, pra isso, os pacientes são internados, né, então, o paciente interna, ele recebe a dose de iodo, que é um líquido no copinho, só que ele fica internado pra ele ficar isolado, pra ele não ter contato com outras pessoas, né, não utilizar o mesmo ambiente, né, não ter, assim, porque ele vai estar emitindo radioatividade nos primeiros dias após ingerir o radioeodo. Bom, então, funciona assim. E aí, então, as indicações, né, ah, mas quando que eu vou, que eu vou achar que o meu paciente precisa do iodo radioativo, né, o meu paciente com câncer de tireoide vai precisar, em que situações que eu vou indicar, isso é objeto pra um outro vídeo, né, mas o fato é que o objetivo aqui hoje é que você entenda direitinho como é que funciona na prática. Então, uma vez que foi indicado o tratamento com com iodo, né, como que isso vai funcionar na prática. É, outra coisa é que pro paciente que teve câncer de tireoide ser submetido ao tratamento com radioeodo, ele vai precisar, pelo fato dessas células, né, serem células pouco ávidas, né, pelo iodo, a gente tem que estimular, a gente tem que promover, né, uma habilidade pra essas células. Diferente lá do hipertireoidismo, porque lá no hipertireoidismo as células são doidas pelo iodo, então a gente não tem essa preocupação. Mas aqui no câncer diferenciado, o paciente já nem tem tireoide mais, e as células que a gente quer que captem iodo, elas não têm nenhuma avidez, né, elas são capazes de captar, mas elas não têm nenhuma avidez. Então a gente precisa otimizar essa captação. Então o câncer diferenciado de tireoide, o paciente precisa de níveis de TSH elevados. Por quê? Porque o TSH é um hormônio que estimula a célula folicular a captar iodo. Então se existir uma célula remanescente, célula tumoral, ou célula metastática, se os níveis de TSH estiverem altos, isso vai funcionar como um estímulo para essas células captarem o iodo. Então a gente precisa dessa otimização, né, para que o iodo chegue aonde a gente precisa que ele chegue, né, para que ele fique concentrado lá dentro das células. Então, como que a gente faz isso? Existem duas possibilidades, ou o paciente fica em hipotireoidismo, então se ele já tirou a tireoide, ele necessariamente precisa de reposição hormonal com levotiroxina. Mas aí se ele for fazer, né, uma dose de iodo, a gente teria que suspender essa reposição hormonal até que os níveis de TSH fiquem superiores a 30, né. Então TSH acima de 30, já é interessante para se fazer o tratamento com o radio. E aí, a outra possibilidade, né, para se evitar o hipotireoidismo e as manifestações clínicas de hipotireoidismo, a outra alternativa é o paciente receber um TSH recombinante humano, né, existe essa essa molécula, né, para administração parenteral. E aí o paciente pode receber esse TSH recombinante e aí fazer, né, a dose, porque daí os níveis de TSH vão se elevar e com isso a gente otimiza a captação de iodo. E um outro aspecto do radio-iodo, do tratamento com radio-odo no câncer diferenciado é o seguinte, é que uma vez que o paciente recebe uma dose, né, ablativa de iodo, esse, é, esse paciente ele vai estar com uma grande quantidade de iodo circulando, né, e aí esse iodo radioativo vai se concentrar caso existam, né, células capazes de captar iodo, essas, esse iodo vai se concentrar lá. E essa é uma ótima oportunidade da gente colocar o paciente no aparelho de cintilografia para verificar se existe a captação em algum ponto. Isso significa o quê? Significa que a gente tem a oportunidade de saber se o paciente tem metástases ou não, né, e se as metástases captaram o iodo. Por quê? Porque se ele acabou de receber uma dose alta de iodo, essa dose de iodo, ela funciona como um traçador, só que um traçador muito mais potente, né, porque a dose traçadora, quando a gente vai fazer cintilografia, quando a gente vai fazer exame, é uma dose pequena. E aí, esse paciente recebeu uma dose alta, porque a dose tinha um outro objetivo, que era um tratamento. Só que aí, a gente aproveita a oportunidade e coloca o paciente lá no aparelho, porque aí, a gente tem a oportunidade de saber o que está acontecendo ali, né, se existe metástase ou não, e qual a extensão disso, ou se o paciente tem apenas remanescentes tireoideanos normais ali, pós-tireoidectomia, de células não tumorais, enfim. Então, isso serve para a gente poder reestadiar o paciente, né, com uma informação de que, ah, não, esse paciente, eu achava que ele não tinha nenhuma metástase, né, mas ele teve indicação para receber o iodo, e aí, nesse exame pós-administração do iodo, eu vi que, de fato, ele não tem nenhuma metástase, então, beleza, eu confirmo o meu estadiamento, ou, por outro lado, se aparecer algum foco, né, de captação de iodo ali, eu reestadio o meu paciente. Então, se aparece, né, uma metástase que eu desconhecia, eu tenho, então, a oportunidade de reestadiar. Lembrando que aquilo ali, se aparecer alguma metástase, aquela metástase já foi tratada, porque aquele iodo radioativo que concentrou ali, que você viu na imagem, ele vai começar a atuar, né, nas próximas semanas e meses, com o objetivo de promover a destruição lactínica daquelas células ali. Então, tratamento, você não precisa fazer mais nenhum, porque você já fez, né, mas isso é importante para você reestadiar e redefinir com mais clareza o risco, né, do paciente nesse momento, o risco de recidiva. E esse exame, a gente chama de pesquisa de corpo inteiro, né, esse exame cintilográfico que analisa se existe alguma captação, né, em algum ponto do organismo do paciente, a gente chama isso de pesquisa de corpo inteiro. E nesse contexto aqui, a gente vai chamar de PCI, né, da sigla pesquisa de corpo inteiro, PCI pós-dose, porque foi depois do paciente receber uma dose de radiodo, né, uma dose terapêutica, uma dose ablativa. Certo? Então, é assim que funciona. E aí, você conhecendo, né, toda essa dinâmica, fica bem mais fácil, né, pra você compreender como que você deve conduzir os seus pacientes, ou ainda mesmo, ainda que você precise encaminhar o seu paciente, mas você encaminha de uma forma muito mais consciente, muito mais segura, né, e se você receber esse paciente de volta, você fica situado, você entende, você sabe, né, o que foi feito pra ele, como que foi feito, enfim, né, e isso é outra vida, né, é outra forma de você abordar o seu doente quando você conhece aquilo que você tá, aquilo que você tá fazendo. fazendo. E olha, se você acha que esse conteúdo de hoje foi relevante pra você, eu preciso te dizer que na semana que vem tem mais, porque no próximo episódio do podcast Rumo ao Team, eu vou te mostrar se vale a pena ou não solicitar dosagem de vitamina D de rotina. A gente vai falar sobre vitamina D. Então, marca no seu calendário, porque o podcast Rumo ao Team acontece todas as quintas-feiras às 18 horas. E na semana que vem eu te espero. Se você tem dúvidas, comentários, sugestões, poste aqui. E eu também te convido a compartilhar esse vídeo com outros colegas médicos que também se interessem por endocrinologia. Porque assim a gente vai disseminando os conhecimentos médicos e isso resulta nada mais, nada menos do que em uma assistência de mais qualidade aos brasileiros. Então, é isso aí. Meu nome é Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista e um grande abraço pra você e a gente se vê no próximo episódio. Tchau.